Cate e CPFL apoiam a campanha de plantio de um milhão de árvores proposta pelo presidente do parlamento metropolitano, Rafa Zimbaldi. Lago do Parque das Águas recebe desassoreamento. Ônibus de Campinas podem começar a contar com o botão do pânico. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Parlamento Metropolitano recebe apoio da Cate e da CPFL para a campanha de plantio de um milhão de árvores proposto pelo presidente do parlamento, Rafa Zimbaldi. A campanha pelo plantio de um milhão de árvores em áreas de nascentes da região metropolitana de Campinas já recebeu apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com doação de mudas e da imprensa na divulgação de todas as fases do evento, de acordo com o idealizador do projeto, Rafa Zimbaldi, que preside a Câmara de Campinas e o parlamento metropolitano. Agora já conta também com a parceria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente através da Cate Regional Campinas e da CPFL. Dois representantes participaram da reunião do parlamento metropolitano realizada na manhã desta sexta-feira na Câmara de Hortolândia. Mas a gente não parte do zero, a gente já tem uma base bastante importante, que é todo um embasamento técnico feito pelo comitê PCJ. Então já existem essas áreas previamente identificadas, quais são em cada município, quais são as áreas que mais precisam de ações de recuperação. Pode contar com a gente na parte de projeto, do que for necessário, porque nós temos técnicos nossos praticamente em todos os municípios, presente nas casas de agricultura. E esse plantio de árvores na nascente, ele é, vamos dizer assim, fundamental, né? Porque os recursos hídricos praticamente nascem nas nascentes para depois formarem os corregos, os rios e assim por diante. Rafa Zimbaldi considerou positiva a reunião. Nós debatemos importantes temas aqui no parlamento metropolitano, nós tivemos oportunidade de explanar um pouquinho mais sobre o plantio de árvores nas nascentes aqui na região metropolitana, nós tivemos a participação aqui do pessoal da CPFL, do pessoal do CATE, que é bastante importante e tem contribuído bastante com o nosso projeto aqui, para que nós possamos aí resolver a crise hídrica na nossa região metropolitana. É da mesma opinião o presidente da Câmara de Hortolândia. Inclusive, pelo regimento que eu vi ali, ele vai abrir espaço para as entidades também. Então é muito importante para nós, vereadores. Um dos itens discutidos hoje aqui na Câmara de Hortolândia dizia respeito às alterações no Estatuto do Parlamento, que acabou recebendo novas sugestões dos vereadores presentes. Por isso, a votação ficou adiada para a próxima reunião do Parlamento, que vai acontecer no dia 4 de setembro na Câmara de Nova Odessa. Ônibus de Campinas podem começar a contar com o botão do pânico. É o que prevê um projeto de lei do vereador Sidão Santos. Veja na reportagem de Michael Vancini. O projeto de lei que obriga a instalação do botão do pânico nos ônibus circulares faz parte do projeto de monitoramento desses veículos via GPS. Esse projeto é decorrente de um outro projeto, no caso, que é a iniciativa nossa, que hoje é a lei municipal, que é a lei que obriga todos os ônibus, no caso do transporte público da cidade de Campinas, a terem o GPS. Esse botão de pânico, o que é? Nada menos, no caso aqui, um botão que, no caso, vamos supor, de um assalto, no caso de algum problema, ou até um cidadão, no caso, que está dentro do ônibus, que esteja passando mal, aonde ele possa bater nesse botão e online, automático, lá na central de monitoramento, já sabe que está ocorrendo um fato estranho naquele veículo, tendo em vista que a central de monitoramento, através do GPS, está vendo online aonde o ônibus está naquele momento. A lei determina que o botão deve ficar em local de fácil acesso ao motorista e ao cobrador e fora do alcance de visão dos passageiros. Esse instrumento, ele seria acionado pelo motorista, viu? Porque no caso de segurança, né? No caso, então seria um botão, no caso, que ficaria ali ao lado do motorista, né? O botão de pânico, aonde o motorista, no caso de um desses acontecimentos, ele mesmo vai e aciona. Assim que o botão é acionado, uma gravação do áudio se inicia juntamente com o envio de uma mensagem de alerta com imagens do interior do veículo. A instalação e manutenção do sistema fica a cargo das empresas de transporte, que também podem buscar recursos e apoio através de convênios. O modelo de monitoramento dos ônibus de Campinas segue o que já é utilizado na Colômbia. Esse projeto, como também o projeto do GPS, foi uma visita no caso que nós fizemos, né? Quando nós fomos na Colômbia, em Bogotá, visitar o sistema de transporte de Bogotá, que é o Transmilênio, o BRT, né? Tivemos em Bogotá, tivemos em Cali, que é um sistema super moderno, né? Hoje nós já temos sistemas que estão sendo feitos para as Olimpíadas, foram feitos para a Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Recife, né? E esses sistemas, a grande maioria deles foram copiados de Bogotá e Cali, na Colômbia. O vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, declarou que no segundo semestre os trabalhos vão ser focados na construção do plano diretor. Veja na reportagem. Participação popular e muito diálogo com o Executivo. Estas são as expectativas do vereador Zé Carlos para a Comissão de Política Urbana neste segundo semestre. Como presidente da comissão, ele deve focar no plano diretor de Campinas. Nós temos um grande desafio pela frente neste segundo semestre. É onde nós vamos estar debatendo, juntamente com o Executivo, o plano diretor da nossa cidade. Que isso são projetos que, para durarem aí 10 a 15 anos. Então, é importante a participação da população e, mais importante ainda, a participação da Comissão de Política Urbana, buscando incrementar vários projetos que venham de encontro com a mobilidade. Os trabalhos da Comissão de Política Urbana buscam discutir as ações de urbanismo para tornar a cidade mais acessível para o cidadão. No primeiro semestre, a comissão realizou oito audiências públicas. Um dos projetos discutidos foi o do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da concessão e renovação dos alvarás. Esse é um dos pontos que eu acho que é de grande valia para todos aqueles que querem, aqui, fazer seu empreendimento, buscando a melhora no atendimento através da Prefeitura. Outro projeto que passou pela comissão e foi aprovado pelo Legislativo é a chamada Lei do Puxadinho. De autoria do vereador Zé Carlos, a lei quer regularizar construções clandestinas na cidade. Pelo menos 50 mil imóveis estão nessa situação em Campinas. Muita gente, às vezes, não pode fazer financiamento, não pode vender tua casa, porque não tem o habite, entendeu? Então, isso tudo vem melhorar as condições de vida aí daquele pessoal que tem que, muitas vezes, fazer, inclusive, inventário e pelo seu imóvel não está regularizado, ele não tem como fazer isso. Os lagos que ficam no Parque das Águas estão sendo desassoreados. Os moradores do bairro Jambeiro tiveram a intervenção do vereador Gesiel Silva para resolver o problema. Os detalhes na reportagem de Rafaela Dias. Os moradores do bairro Jambeiro, desde o começo do ano, esperam o serviço de desassoreamento dos lagos do Parque das Águas. As lagoas foram tomadas por bancos de areia, que hoje agridem a vida animal que está em espaço reduzido. O leito raso alterou a profundidade natural, contribuindo para o crescimento da vegetação. E, por consequência, capivaras começaram a circular no espaço, causando riscos e perigo de proliferação de carrapatos. Para solucionar o problema, o vereador do PP, Gesiel Silva, foi conferir a situação. Nós estivemos lá e fiscalizamos e vimos a tristeza, a situação que se encontrava naquela lagoa. Aquele banco de areia tomou de conta dos lagos? Dos três, essa é a verdade. Um, a gente viu os peixes morrendo. A situação muito triste, aquele casal ali de capivara que estava ali, e os pais, senhoras, senhores, o cidadão campineiro ia levar seus filhos e ficava preocupado por causa do carrapato. O pato está ali, daquele casal de capivara que reside ali, que mora ali, e estava invadindo, tomando de conta do lago. Através de uma indicação e de diálogo com a Secretaria de Serviços Públicos, o vereador conseguiu a manutenção do parque. Eu conversei com o secretário, e falei, secretário, tem que fazer alguma coisa imediatamente, onde que acabe tudo. E essa semana eu tive uma resposta, e eu fiquei até feliz, que começou, já começou a limpeza. E eu acredito que vai ficar muito bonito, eu acredito que vai ficar melhor do que era antes. A senhora pode sim, o senhor levar seus filhos, levar seus netos, pode passar ali uma tarde, um dia ali, com a sua família, enfim, isso é o trabalho desses vereadores. Gesiel disse ainda que nessa ação, a Câmara cumpre o seu papel, não só de fiscalizar, mas de intermediar soluções para as demandas da cidade. Nós temos que fazer isso, fiscalizar. Não basta somente cobrar, não basta somente ir lá e ver, mas acompanhar o que está sendo realizado. E eu fico feliz. A febre maculosa, transmitida pelo Carrapato Estrela, e que pode se instalar nas capivaras, já provocou a morte de três pessoas em Campinas, entre abril e junho deste ano. As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde. Como não existe vacina contra a febre maculosa, e não é possível eliminar totalmente o carrapato, a devisa pede que a população evite frequentar as áreas de risco como vegetação e mato. Vereador professor Alberto fala da importância de se investir em jovens universitários, com o objetivo de fomentar a economia do país. Veja o porquê. Durante a 42ª sessão, o vereador professor Alberto do PR fez um breve histórico sobre a solicitação de desconto do transporte público por parte dos universitários da cidade. Por autoria do nobre vereador Antônio Flores, trouxe esse debate nessa casa, sabedor de que isso demanda subsídios e despesas. Então, foi fomentado o debate, porque na época os estudantes pressionavam a casa para que fosse também dado, tanto para os universitários, como para aqueles que fazem os cursinhos preparatórios para ingressarem na universidade, e pediam, então, também o passe escolar. E depois, já na época que eu estive aqui no meu primeiro mandato, a discussão era encabeçada pelo nobre vereador Peterson Prado, que trouxe novamente o debate, essa temática, sobre a necessidade do município acolher, dar essa oportunidade para o jovem que estava, que queria cursar a universidade ou o cursinho. E eu lembro que muitas vezes eu ocupei essa tribuna e outros vereadores também, fomentando esse debate, sabedores de que isso tinha a ver com verbas, com subsídios. E tivemos, então, nessa administração, o prefeito da cidade, otorgando uma lei, apresentando uma lei e aprovando, sobre a questão do subsídio de 50%, embora a nossa lei pedia 60%, e contemplava também os do cursinhos, essa lei que foi aprovada, ela contém para 50% e somente os universitários. De acordo com o vereador, em Campinas existem cerca de 76 mil universitários. Desses, 13 mil já solicitaram um desconto a mais que 50% no passe universitário. Ele fala ainda da importância desse direito. Essas pessoas estão recebendo o subsídio, o apoio da municipalidade, mas depois que elas se formarem, elas vão ajudar a nossa cidade. Então é um investimento extremamente positivo, importante, porque vai gerar frutos para a nossa própria cidade. Então é importante motivar, ajudar, dar condições para que os universitários possam fazer os seus cursos. As inscrições para o vestibular da PUC Campinas começam hoje e vão até o dia 29 de setembro. E vale a dica, quanto mais cedo o candidato fizer a inscrição, mais desconto terá no valor da taxa. Entre as vagas oferecidas estão os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia. As inscrições devem ser feitas só pela internet, no site que está na tela. E o Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima!